Bom, obviamente, não tem nada a ver, essa é uma exploração, viu, de alguma coisa muito grave, né? Obviamente, se há um plano do PCC para matar autoridades, chame-se Sérgio Moro ou J. Pinto Fernandes para lembrar um poema do Carlos Drummond de Andrade, tanto faz. O fato é, há uma operação para matar autoridades e, portanto, tem de ser reprimida os responsáveis severamente punidos. Tentar associar aquilo que Lula disse ontem, embora a frase tenha sido infeliz, como me parece infeliz a ideia de dar entrevista ao vivo, porque a pessoa fica na vontade e acaba numa informalidade dizendo aquilo, o contexto em que o Lula disse aquilo, que ele queria zoder o Moro enquanto ele estava lá, era claramente numa atitude de resistência, porque, afinal de contas, tinha sido preso, condenado sem provas, né? Porque até hoje ninguém disse em quais páginas da sentença de Sérgio Moro estão as provas contra Lula. O zoder ali era claramente um negócio assim, um dia eu me vingo desse cara e o Lula não se vingou de ninguém, né? O Lula se candidatou à presidência e venceu, né? Eu diria até que isso evidencia, né? Essa operação evidencia, felizmente, e assim tem de ser, que a Polícia Federal, que o Ministério da Justiça, ao qual a Polícia Federal é formalmente subordinada, atuam com independência. Enquanto no passado Polícia Federal, Ministério Público e uma facção da Justiça foram mobilizadas para condenar Lula e para tirar da eleição, no governo Lula, a Polícia Federal é mobilizada justamente, e como é o seu dever, é bom deixar claro, para proteger Sérgio Moro e para prender aqueles que dizem que pretendem matá-lo. Então, associar essa operação àquilo que Lula disse ontem, é uma barbaridade. Obviamente, não se sustenta. A exploração política será feita, né? Isso indica que o Palácio do Planalto precisa tomar mais cuidado. Essa é a nossa interpretação dos fatos. A gente tem que entender esse evento infeliz, triste, indignante, revoltante de hoje, como um evento que tem duas dimensões. Uma é a dimensão institucional, a outra dimensão pessoal. Vou começar pela pessoal. Pessoal é o risco de vida a uma família, a um pai, um marido, uma esposa, uma família. É o risco que aperta o nosso coração por ser um risco que vários brasileiros enfrentam no seu dia a dia de serem atingidos, mortos, afligidos pela atuação do crime organizado. É o risco que passa, várias pessoas estão nas favelas hoje. E é um risco que aperta o nosso coração, seja Sérgio Moro, seja outras pessoas. Claro que a gente, por conhecer, por ter uma relação pessoal, a gente fica mais ainda comovido em relação a essa situação. Outro risco é um risco institucional que precisa chamar a atenção de todos nós, porque esse risco é mais grave ainda quando se pensa em termos de políticas públicas. Quando um atentado, uma ameaça, um homicídio, uma tentativa de homicídio contra um agente da lei, por ele ter feito a sua função contra o crime organizado, é um atentado contra todos os agentes da lei. E isso deixa vulnerável a sociedade, porque esse atentado não é feito porque ele é bonito, porque ele é feio, porque ele pensa X, pensa Y. Não, é feito porque ele fez uma função de repressão, o crime organizado, para que ninguém mais ouse no futuro desafiar ou enfrentar o crime organizado novamente. E nesse sentido, o atentado contra ele é o atentado contra a sociedade, porque se a gente permitir esse tipo de atentado, quem ficar desprotegido, em última análise, é a população, são as vítimas dos crimes, porque ninguém mais vai ter coragem, ninguém mais vai ousar enfrentar os grandes criminosos. E a gente vê um movimento de reação dos criminosos contra os agentes da lei, em duas dimensões. Um movimento de reação dos criminosos de rua, PCC, criminosos foram afetados pela atuação dele como ministro de justiça, e um movimento de reação de criminosos palacianos, que querem ferrar Sérgio Moro, querem ferrar os autores da Lava Jato, e reagem com cada um com seus próprios instrumentos. Agora, ambas as reações são igualmente graves, porque quem fica desprotegido, no final das contas, é a sociedade brasileira. Enquanto ele estiver lá, ele se sente mais ou menos abrigado, né, e fora do alcance da lei. Não é exatamente assim, mas ele se sente. Enquanto ele está lá, ele, a sua turma cobra menos que ele faça discursos muito duros. Veja só, o Jair Bolsonaro está sendo investigado aqui, né, se ele faz declarações que colocam em risco, que colocam em risco a democracia, o Estado de Direito, etc., né, que tenham apelos golpistas, o Código Penal pune esse comportamento, né. Ele pode ter a prisão preventiva decretada. Ele está sob investigação, né. Ele pode ter a prisão preventiva decretada com base no artigo 312 do Código do Processo Penal, é simples assim. Estando aqui, e a sua turma vai cobrar uma fala mais dura, porque enquanto ele está lá, ele fica falando em abstrato das conspirações, etc., e tal. Aqui, os seus, eu costumo dizer que chamam os seguidores fiéis de Bolsonaro de gado, né, mas é um gado que não é muito, não é bívoro, é um gado carnívoro, né. Eles querem um líder duro, com falas sanguinolentas, né. Nós vimos o que eles fizeram no 8 de janeiro, uma parcela deles. Então, aqui ele corre mais riscos, evidentemente, não porque seria mais fácil prendê-lo, não é isso. Mas porque aqui se vai cobrar dele uma postura mais clara de oposição mesmo, e aqui ele teria de organizar a oposição. E ele não tem condições de organizar a oposição. Ele só fala para a sua turma, para aqueles fanáticos, uma banda dos fanáticos do PL, mas aqui ele teria de ser o líder da oposição. Tá bom, Bolsonaro, então vamos fazer o quê? Ele não tem o que fazer, ele não consegue organizar uma frase que faça sentido. Eu vi ontem, todos vimos, ele naquele pronunciamento que fez no evento do PL Mulher, além dele ter passado um recado para Michele Bolsonaro, eu nunca vi isso, né. Tem um evento político, o cara dá um recado para a mulher dizendo para ela não deixar o ego subir a cabeça, que foi para ela que ele falou aquilo, para quem foi, né. Além disso, não disse nada compreensível, né. Então, não tem condições de organizar. Lá, ele fica uma espécie, assim, de líder no exílio. Ó, Bolsonaro, que está coitado, obrigado, tanto é que ele tentou se emocionar ali, como se ele tivesse sido banido do Brasil. Ele fugiu do Brasil dois dias antes de terminar o mandato. E ainda fugiu levando joia debaixo do braço. Que estariam, as joias estariam, parte delas, as masculinas, num depósito aqui. Que ele levou ilegalmente, entraram ilegalmente no Brasil e ilegalmente ele levou para ele. Ele fugiu do Brasil, ele não foi, ele não foi banido do Brasil, né. Ele não foi fugido porque havia uma ordem de prisão contra ele. Não há ordem de prisão contra ele, nem contra ele, nem contra o Trump, né. Tomara que haja, mas não há ainda. Então, fica fazendo essa coisa, vai ficar lá, agora vai participar de eventos da extrema-direita em Portugal e talvez participe em outros países, né. O Bolsonaro, é importante dizer, com toda a sua linguagem tosca, né, bruta e sem sentido, de toda sorte, ele é a nossa primeira experiência, a nossa do Brasil, né, porque a minha não é. Ele é a nossa primeira experiência de extrema-direita com articulação internacional. O Brasil nunca teve isso. O Brasil, a direita brasileira, a seu modo, sempre foi meio caipira, né. O integralismo, por exemplo, era um movimento que tinha características muito, a seu modo, nativistas, embora da extrema-direita, né.